Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. E é o seguinte, hein? Fabrícia está de volta aqui no nosso programa para ensinar uma linda bolsa transversal maravilhosa. E o bacana é que essa bolsa, além de ser super útil, ela trouxe várias opções de cores para você poder se inspirar e, quem sabe, preparar essa bolsa linda, maravilhosa aqui no nosso programa. E a Tati Rocha está aí também com um estojo muito bacana. Você que conhece os trabalhos da Tati Rocha sabe, hein? Segundo ela, um estojinho fácil aí e a criançada vai adorar. Ah, muito bacana, porque você também acaba tendo um público diferente, né, Tati? Que é o público da criançada. Bom dia, que adora peças personalizadas, peças exclusivas, né? É verdade, bom dia, doutor, bom dia a todos. Hoje é uma peça incrível para o dia das crianças, é uma peça fácil, que, claro, você pode personalizar com outros temas também, porque ela é um estojo que vira cestinha e é super fácil de fazer. Nós vamos fazer, inclusive, os moldes, tá? Eu vou passar as medidas, mas é legal que você faça o molde, para que, quando você fizer em produção, fique mais fácil na hora de você riscar o seu tecido. Eu vou depois abrir essa necessaire, que isso é estojo, né? Você pode fazer em qualquer medida, na verdade, até se você quiser diminuir ou aumentar, fica à vontade. E o grande tchan desse estojo é que, quando ele abre, ele vira uma cesta. Então, é bem legal que você vai encontrar tudo ali. É um dois e um. Depois a gente vai mostrar com calma as outras peças que a Tati trouxe e, claro, que a gente vai liberar o molde também, para que você possa preparar essa peça para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho. Nada como uma peça feita por vocês, de presente, para essas crianças lindas aí, eles vão amar. Bora para a nossa aula, tá? Bora, olha, vamos lá. Vou aproveitar e já mostrar para vocês como fazer esse nosso molde, que é bem bacana. Você vai pegar uma medida de 27 por 14. Aí, eu acho legal você riscar, como eu risquei aqui no meu papel, eu tenho uma cartolina branca, tá? Essa medida de 27 de largura por 14 de comprimento, você vai fazer o quê? Você vai dobrar na medida maior, tá? Então, na altura que eu tenho aqui da minha largura. Dobrei ela. De dentro para fora, você vai medir aqui, olha, 5 centímetros na horizontal. Então, eu venho de dentro para fora, 5 centímetros na horizontal e vou descer 4 centímetros. Então, seguindo esse passo, você vai ver aí que é super fácil. É só você abrir depois e aí o seu molde já vai ficar pronto, tá? Então, esse molde, você já vai guardar a alça nossa. A gente tem a medida de 8 por 14. Então, faz também o molde da sua alça na medida de 8 por 14 e separa. Zipper, 30 centímetros, só isso. Eu vou usar aqui o tecido, estou usando ele duas vezes o tecido tricoline. Mas você pode usar, se você quiser, sarja, qualquer outro tipo de tecido, fica à vontade. E também, nós vamos usar aqui a manta R2, tá? Para deixar esse estojo bem estruturado. Cortou duas vezes, então, no tecido principal, duas vezes no forro e duas vezes na sua manta. Separa, é isso que a gente tem. O que eu vou pegar agora? Agora, nessa nossa parte que eu tenho aqui, eu já estruturei, tá? Para adiantar a minha manta R2. Então, eu cortei na mesma medida do meu molde. E só, se você quiser cortar um pouquinho mais a sua manta, porque ela dá uma enrugadinha na hora que você vai estruturar. Passei uma costura aqui em volta de segurança, só para anexar, prender, né? Essa nossa manta que eu tenho aqui, ó, com o meu tecido principal. Fiz isso, cortei o forro, é um processo comum de uma necessaire, toda necessaire. Então, para quem não sabe, às vezes me pergunta também, eu uso muito o zíper de metro, tá? Ele vende assim, olha só, você coloca o seu cursor, ele é mais em conta, inclusive. E se você, ó, você só vai abrir aqui, tá? Ó, é isso que você vai fazer. Eu vou abrir até ele aqui, ó. Abriu. A gente vai usar, então, essa parte do meu zíper com os dentinhos virados para baixo. Então, tenho aqui, vou colocar ele com os dentinhos virados para baixo, frente com frente do meu tecido e o meu forro que está aqui, olha. Então, veja qual é o seu forro, a parte direita da sua estampa, né? Direito com direito do tecido. E a gente vai passar agora uma costura. Não precisa mudar o cursor, tá? É o cursor comum mesmo, a gente vai passar uma costura aqui. O segredo dessa peça, então, são os moldes, é o formato dela que ela dá essa abertura diferente, tá? Não, o segredo dela é o que a gente vai fazer daqui a pouco, porque a gente não vai fechar ela como uma caixinha de leite. Nós vamos fazer essa estrutura, mas ela tem um outro tipo de fechamento, tá? Então, você vai ver que o grande diferencial é isso. Você conhecia já essa técnica, Fabrícia? Eu vejo, você está de olho aqui no estojo que vira necessário, dois em um aqui da Tati, conhecia? Não conhecia, estou aprendendo. Ó! Olho assistindo. Até a professora Fabrícia está curiosa. Imagina o pessoal de casa, hein, Tati? Você que está acompanhando, já vai lá no nosso The Instagram, conta pra gente o que vocês estão achando da aula da Tati. Vocês também estão curiosos, assim como eu, pra saber que segredo é esse dessa peça. É só ir lá no arroba.atelina.tv e conta se estão vendo de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é daqui do interior, do litoral. Quem tiver qualquer pergunta pra Fabrícia, assim como pra Tati, mande a sua pergunta, o seu beijo, participe também através das nossas redes sociais. Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, normal. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar um desponto que é pra rebater essa costura nessa parte minha do zíper. Então, você tem duas possibilidades, tá? Vou até dar uma dica legal, ou você pode passar, lembrando sempre que o rebate que a gente faz é no tecido. Ou você pode fazer ele embutido no seu forro. O que que é isso? É você jogar o forro de um lado e colocar esse seu zíper com o tecido aqui embaixo, e aí eu vou pespontar. Porque, na verdade, o rebate é pra fixar essa nossa parte do zíper final com o tecido, pra que na hora que você coloque o cursor, não emperre ali. Então, faz isso, tanto de um lado quanto de outro. Fez isso, a gente vai ter essas duas peças que estão aqui. Não tem segredo, até aqui, tudo igual. A gente vai colocar estampa direito com direito do tecido e forro com forro. Então, vou colocar aqui, olha. Ele tem que ficar dessa forma. Agora que está aí a grande dica, que é super fácil esse estojo. Primeiro de tudo, a gente vai passar uma costura reta nas partes laterais, que são essas partes sem a caixinha de leite. Então, olha, eu vou desenhar aqui com o meu dedo, eu venho aqui, dou o retrocesso na máquina, costuro e paro aqui. Fiz isso, tanto de um lado quanto de baixo também. Então, são as duas partes laterais, tá? Olha só, venho aqui, costuro... Venho aqui, como aqui é? E paro aqui. Então, vou fazer isso nessas duas partes. Vou mostrar aqui, ó, que eu já tenho uma e vou costurar só a outra desse lado. Então, tenho essa costura feita aqui. Vou partir pra essa costura aqui agora rapidinho na máquina. As duas paralelas. As duas paralelas. Perfeito. Lembrando sempre de que a gente possa também colocar os tecidos sempre unidos, né? Então, percebe na hora de você for fazer a sua costura, para ficar um acabamento bem bonito, você coloque o tecido bem juntinho um com o outro e o espaço é de um pezinho de máquina, tá? Então, vamos lá. E olha que imagens lindas dos nossos câmeras, de toda a nossa equipe, para que não fique dúvida nenhuma na hora que você for preparar o seu estojo, não esquecendo também que a Tati liberou os moldes, estarão no nosso site gratuitamente, lá no arroba.atelenatv.com.br, então acesse também lá o nosso site, para você ter acesso aos moldes que, gentilmente, a Tati liberou, para você preparar essa peça aí para o seu filho, sobrinho, netinho, ou para vender também, né, Tati? Também, peça prática e rápida, você pode usar aí com pouco tecido, a gente gosta de peça assim, fácil. Então, tenho aqui, olha, as duas costuras, e agora, o que a gente vai fazer agora que é? Eu vou colocar essa minha costura bem no centro, tá? Não esquece, eu já coloquei o cursor, não esquece de abrir o seu zíper aqui atrás, bem na frente da nossa peça, olha. Você tem que abrir o zíper. Abriu o zíper? Essa aqui é o diferencial. Agora, olha, eu vou colocar tecido principal com tecido principal e forro com forro. Vou abrir aqui o zíper, tá? E, olha só, como já ficou diferente esse fechamento. Aqui, o que que você vai fazer? Lembra sempre da costura, você vai jogar uma costura para um lado e a outra para o outro. Então, se você quiser, ó, a gente vai passar agora uma costura desse lado, então. Deu para entender, né? Eu abri, deixei a minha costura aqui no centro, no meio, tanto do tecido principal quanto do forro também. E vou passar agora uma costura reta aqui em cima e aqui embaixo no meu forro também, olha, tá? Então, nessas duas partes. Vamos lá para a máquina e a gente só vai ficar aqui com a caixinha de leite. Bora. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui. Para dar certo, é sempre um pezinho de máquina, não vai ter erro. Você vai ver que a medida vai bater e vai dar certinho. Então, deixa sempre um pezinho de máquina, joga uma costura de um lado e a outra do outro. Retrocesso e é só aí. Alô, vovós de plantão, titias, olha que peça bacana aí para o dia das crianças já na próxima semana. E você pode ir já preparando aí, tem aí 10 dias aí, pouco menos de 10 dias aí para você... É verdade, eu pensei justamente nisso, doutor, assim, uma peça para criança, né, fácil. E aí, é claro, você pode personalizar, fazer de acordo com o que você quiser e... Netinho vai falar na escola, foi a minha vovó que fez, imagina. Ai, é verdade, não tem coisa melhor. Muito bacana, né? Ó, costurei aqui. Nós fizemos, então, o que sobrou agora? Apenas a caixinha de leite. Então, agora, nessa hora, aqui no forro, você só deixa, se você quiser costurar e desmanchar, ou depois, se você quiser deixar sem a costura, não esquece de deixar nessa lateral um espaço para você desvirar a peça. Então, deixa aqui, mais ou menos uns 5 centímetros para você fazer o desvire da peça. E agora, só sobrou a caixinha de leite. A gente vai, ó, para quem nunca fez, ou quem já conhece, é só você dobrar e agrupar aqui todo mundo, até ficar retinho, e você vai passar um pezinho de máquina. Então, eu vou passar uma costura aqui, tá? Nessa minha parte da manta, dos dois lados e do meu forro também. Então, vou fazer a mesma forma, você vai ver que a costura vai bater. É só você fazer a sua caixinha de leite, olha aí, e passar essa costura. Lembra de jogar a sua costurinha aqui de um lado e passa essa costura. Para não ficar tão grossinha. Para não ficar tão grossinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, a gente depois agora vai desvirar, e eu vou mostrar, essa aqui eu já fechei ela, né? A gente vai mostrar aqui como colocar uma alça com a peça depois pronta. Então, isso, essa dica até é bem bacana, que você pode colocar essa sua alça nessa peça, em qualquer outra peça também, com a peça já pronta. Pode ser que você fale, ah, esqueci de colocar a alça. Vou dar essa dica. Olha só, por isso que eu falei, quando a gente desvira, olha como que ela fica. O formato, né? O formato, é um cestinho, ó. Quando eu abro, ela pode servir até de maquiagem. Olha só que legal que ela fica. E quando fechou assim, né? Olhando assim, parece uma pochete, né? Parece uma pochete, né? Olhando assim, né? O jeito dela, né? Parece uma pochete. E essa alça que eu tenho aqui, olha que ideia legal. Ela tem até um acabamento aqui, tá? Bem bacana, bem bonito. Essa alça, naquela medida que eu passei, ó, e ela, inclusive, doutor, olha só que legal, ela pode ser colocada pra baixo ou pra cima. Então, você pode movimentar essa sua alça. Naquela medida que eu passei da nossa alça, olha aí, ela tem aqui, deixa eu ver quanto que eu coloquei, 8 por 14. A gente vai dobrar ela ao meio e vou passar uma costura aqui embaixo. Sem manta, sem nada, só o tecido. Aqui embaixo e na lateral, tá? Você vai desvirar essa sua alça, né? Eu desvirei, desculpa, já desvirei a minha aqui, ó. E passei uma costura, tá? De pêsseponto pra ficar bem bonitinha. Então, ó, essa é a nossa alça, na nossa medida. E olha só que legal. A Lanmax, ela tem um produto que é um aplicador de ilhós. E eu falo que, claro, você pode aplicar o ilhós, mas ele serve também pra fazer a furação. Não só no tecido, papel, você consegue fazer até, na verdade, também sarja, corino. Então, em tecidos até mais grossos também, sintético, plástico cristal, bem bacana. E o medidor, né, a furação dele é nessa parte superior que tá aqui, ó. Ele tem, inclusive, o tamanho que você quer do seu furo. Você pode regular a distância dele, né? Isso, olha só que legal, tá? Nessa parte aqui, ó, você regula a distância que você vai fazer a sua furação. Então, eu venho aqui. E aí, vou colocar a minha alça, como se fosse uma alça normal. Eu já deixei ele na distância que eu quero aqui dar. Vou furar, olha, tá? E já cortei aqui, ó. Vou até tirar o excesso. Isso aqui é o excesso de tecido, tá? Ele já tem o meu furo feito aqui. Se você... Olha só que legal, tá? Se você quiser, uma ideia bem bacana também que você pode, já com a peça pronta, é colocar um ilhós. Se você quiser. Fica bonito. Fica bonito. Se você não tiver um ilhós, você pode colocar também, como eu coloquei aqui, um rebite. E aí, não precisa do balancinho, que é um material um pouco mais profissional do que... Justamente. Então, assim, ele é portátil. Você consegue aqui, ó, colocar. Eu vou até colocar aqui o ilhós, porque você pode... Ela quer mostrar o estojo da Lamarx, com várias opções de cores de ilhós. Esse kit de ilhós é muito legal. Um produto da Lamarx aí. Que a Tati adora trabalhar, até porque tem várias opções de cores, o que ajuda a valorizar também a peça, né, Tati? Isso que eu ia falar, sim. O legal é que ele tem aquele conta, né, com 400 ilhós, então você tem 10 cores diferentes. E você pode trabalhar personalizando a sua peça. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, um azulzinho, né? Nada impediria de ser outra cor também. E você vai colocar na sua peça, tá? É só você aplicar ele com a própria mão, aqui, olha aí que bonitinho. Aplicou ele com a sua mão, que tá aqui. E aí você coloca atrás, se você quiser, a argolinha também, pra que ele possa ter um acabamento aí perfeito. E aí você aplica na sua peça, onde você quiser. Deixa eu ver, aperta lá pra gente ver como é fácil, ó. Vou colocar aqui, ó. Só pra mostrar, pessoal. Vou colocar nesse. Aproveitar que temos últimos minutinhos, tem gente que tem dúvida de como utilizar ele, mas é fácil, ó. Super. Coloquei ele aqui, ó. E aí você pode colocar, inclusive, ou na peça pronta, ou se você quiser, na peça também por fazer, eu vou colocar, ó. Aí o legal é que, com a mesma furação, eu furei aqui, ó. Tudo fica no mesmo tamanho homogêneo. E você anexa a sua alça com o ilhós, ó. Vou colocar aqui. O legal é o lance de personalizar, né? Personalizar, é. Modelo ideal, exclusivo. Acho que isso é importante também. E é o que você falou, ó. O bacana é que, além de ficar bonito, o ilhós, ele também é permanente. Ele é mais em conta, né? Que se você tivesse, por exemplo, um balancinho ou qualquer outro instrumento, e fica diferente. Então, fica um charme todo especial na peça. Fica lindo. Então, já vou aproveitar e mostrar os produtos talamarques. Esse estojo que a Tati adora, com 400 opções aí, de ilhós, coloridos, em 10 cores diferentes. E a Alamarques, pra quem não conhece, tem uma linha completa de materiais pra auxiliar vocês, principalmente vocês que amam a costura criativa. Alô, turma do Petwork. Tem cortadores, base de corte, régua, entre outros produtos. E, doutor, onde que eu encontro os produtos da Alamarques? Vocês encontram os produtos da Alamarques nas lojas de todo o nosso Brasil. Mandar um beijo aí pra turma da Alamarques, sempre acompanhando o nosso programa, prestigiando aí o artesanato do nosso país. Acesse o site e, quando você for à loja de artesanato próximo à sua cidade, faça como o Gabriel, que trabalha na nossa produção. Ele ama utilizar os produtos da Alamarques, quando utiliza aí, pra fazer as suas costuras. Mandar um beijo pra turma da Alamarques, sempre acompanhando o nosso programa. Ô, Tati, eu vou passar o seu de Instagram. Me conta aí, você vende também as peças prontas? Como é que tá a correria de aulas? Os cursos online? Conta pra gente, Tati. Olha, até tem uma grande novidade, que é um lançamento que eu vou fazer, antes da Mega, que são aulas online. Então, assim, eu fiz aí uma aula super bacana, preparei, já gravei. Vai ser bem legal pra você que quer, realmente, aí, adentrar nesse mundo da costura. E, claro, que a gente sempre, assim, tem dificuldades. Nesse curso aí, você vai sanar todas as suas dúvidas, ter dicas e ter, assim, um mundo bem bacana. Se você quiser vender, é uma ótima oportunidade. Então, aproveita lá no meu Insta, né? Tati Underline Rocha Underline Oficial, que vai ter todas as dicas e o lançamento aí vai ser na Mega. A gente se prepara já pra uma semana incrível de lives. Tati Underline Rocha Underline Oficial. Vamos todo mundo ir lá prestigiar. E muitas dessas lindas peças que vocês estão vendo aqui, Bolsa, Necessaire, a Tati já ensinou, tanto aqui no nosso programa, como também através das redes sociais, lá no canal do YouTube dela, assim como lá no The Instagram. Tati Underline Rocha Underline Oficial. Agradecer demais a Tati aqui. É o seguinte, amanhã começa a Cute Craft Show em Curitiba. Alô, Paraná! Alô, Curitiba! Depois de três anos de muita espera, vem aí essa feira. Pra você que ama um tecidinho, pra você que ama artesanato. E o bacana é que ela tá num local novo, que é o Expo Bariguí, aí em Curitiba. De amanhã, dia 5, até o dia 8 de outubro. Não esquecendo aí das 13, da 1 da tarde, até as 8 horas da noite. Mas, Doutor, o que a gente vai ter na feira? Vai ter muito curso, muitos workshops, venda de materiais, entre outras exposições e novidades que só a Cute Craft Show traz pra vocês. É a décima edição e vocês terão muitas surpresas. Então, você que mora em Curitiba, pessoal que mora no Paraná, é uma feira que a cada ano vem trazendo mais e mais expositores, não só a turma da costura, do patchwork, pessoal de bonecas, como artesanato variado. E as informações, você já sabe, cuteshow.com.br é o site pra você conferir todas as informações, mas não esqueçam que a feira é de amanhã, dia 5, até o dia 8 de outubro, a tão esperada décima edição aí, no Expo Bariguí, tá? É bom lembrar que é um espaço maior, melhor, pra trazer pra vocês mais expositores e mais novidades. Muita gente também aproveita pra visitar o site ou o The Instagram, que é arroba Cute Craft Show também. Eles estão lá no The Instagram e no site. E todas as informações, vocês conferem também no próprio site e no The Instagram da Cute Craft Show. Um beijo aí pro Celso, pra todo mundo aí da família Cute Craft Show aí em Curitiba. Aproveitar também e falar da décima primeira edição do Festival de Cursos de Artesanato de Águas de Lindor. A gente tá cada vez mais perto desses 5 dias inesquecíveis que nós faremos muito artesanato. Ah, vamos se divertir, vamos se abraçar e vamos ser felizes. O bacana pra você que nunca participou do nosso festival é que nesse festival, que é o nosso maior encontro do ano, vocês terão 25 opções de cursos. Aí estão as peças que vocês farão lá no próprio Hotel Majestic. Tem costura, tem pintura, tem patchwork, tem boneca, tem um pouco de cada. E você que irá participar dessa viagem inesquecível, que irá escolher quais serão os seus 8 cursos, com todo o material incluso. Você já cansou de ouvir falar que só de não precisar lavar, passar e cozinhar já vale a pena a viagem. Chega no restaurante, a comida tá pronta. Levanta, não precisa nem lavar a louça. Chega no quarto, o quarto tá arrumado. Não precisa mais nada, né? Mas além de toda essa mordomia que você vai ter lá no Hotel Majestic, você ainda fará 8 cursos com 20, entre 25 professores incríveis. Professores que foram escolhidos a dedo pela nossa equipe pra trazer aprendizado e muita alegria pra todos vocês. E tem plantão pra você que entrar em contato hoje. Quer tirar as dúvidas de como se inscrever. Eu vou deixar o WhatsApp bem grande pra você entrar em contato hoje. E quem sabe hoje não garantir essa vaga pra essa viagem, onde você vai aprender a fazer muito artesanato, vai conhecer novas pessoas e principalmente vai ser feliz fazendo o seu artesanato. Entre em contato, eu tenho certeza que você vai passar momentos inesquecíveis. Vocês estão vendo imagens das nossas viagens? Eu sei que tá muita vontade de participar. Tá aí o WhatsApp, lembrando que o evento é de dia 23 até o dia 27 de novembro. Estamos cada vez mais perto aí das nossas viagens. Fabrícia, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Que bacana. Uma bolsa transversal, põe de ladinho, né? Isso mesmo. E tá em alta nessas bolsas de lado, né? Super útil, pequena, mas cabe bastante coisa. Cabe celular, documento. É uma bolsinha super útil aí pro dia a dia e fácil de fazer, né? Principalmente pras meninas que vendem, é uma bolsinha super tranquila de fazer. Ela tem o kitzinho aqui de montana, de sintético, prontinho, mas até poderia fazer sem o montana, né? Fazer abinha de tecido. Mas como o montana, né, que esse parece um couro, né, pra quem não conhece, o sintético, o montana, como valoriza as bolsas e os trabalhos de artesanato, né? Ele dá um up, né? E você, claro, conciliou a cor do montana com a cor do tecido, né? Isso mesmo. O que deu uma valorizada maior na peça. E é um material que você pode usar também numa peça de crochê, né? Então é versátil, né? Você pode aplicar em várias peças. Fácil de fazer, Fabrícia? Pra quem tá chegando no mundo da costura criativa? Super fácil de fazer, gente. Eu fiz aqui um moldezinho. É um moldezinho de 16 centímetros por 21. Tá. Pode ser até um moldezinho maior, porque a abinha cabe no molde maior. Eu só arredondei aqui. Pode arredondar com uma peça redonda, um pires. Tem até umas réguas próprias pra isso. Tá. E o que que eu fiz? Essa que a gente mostrou aí, ela tá com tecido, mas você pode fazer de patchwork também. Eu fiz até de quadradinhos aqui, ó. Com a sobra de tecido, às vezes. Com a sobra de tecido. Você pode aproveitar todo o material. Juntei todos os quadradinhos, coloquei numa manta R1. De quanto que era esse quadradinho? 5 por 5. 5 por 5. Todos os quadradinhos de 5 por 5. Pode fazer maior, pode até usar outras técnicas. Eu fiz de quadradinhos. E coloquei numa mantinha R1, passei um quilte, que pode ser... Fiz um quiltezinho diferente, arredondadizinho, ó, de curvas, mas pode fazer matelaçado, retinho também. As costas dele eu fiz no tecido normal, pra ficar à frente dos quadradinhos e as costas lisas. Na mesma medida. É, na mesma medida, que é o mesmo molde, gente, ó. Eu juntei os quadradinhos, cortei o molde e quiltei. E cortei duas peças do forrinho. Ó, duas peças do forrinho. E ela é super fácil de fazer. Vou juntar aqui em cima, frente, com o forro. E vou passar uma costura aqui em cima, retinho. Um forro com as costas, um forrinho com a frente da peça. E assim como a aula da Tati, né? Esse molde, gentilmente aí a Fabrícia liberou, estará depois aí no nosso site. É um molde super fácil. Eu gosto, é como a Tati falou, eu gosto de fazer o molde. Tem gente que corta direto. Porque ele facilita na produção. Quem faz várias peças aí, facilita muito. Alfinetei aqui em cima e vou passar uma costura reta. Nas duas peças. É muito simples de fazer. E pode variar o tamanho. Vou deixar o molde aqui, ó, pro pessoal que quiser pegar o tamanho, 21 por 16. Dá até pra preparar o próprio molde, né? Pode fazer o próprio molde. Vou passar uma costura retinha. Tô com a FAF, né? Aí é sonho de consumo, hein, Fabrícia? Ela gosta dessa FAF aí. Essa máquina é... É um espetáculo essa máquina, né? É o meu aviãozinho, viu? É uma máquina que costura tudo. Bolsa, passei em um, vou passar nos dois já. É uma máquina que aguenta peças grossas. Essa é a Kilti Expression 720, né? Isso mesmo. Aqui são vários modelos de FAF. Eu já vou explicar um pouquinho da máquina. Tirei o alfinete. Ó, vou abrir. Aqui tá as costas. Aqui tá a frente da peça. E vou juntar frente com frente. Vou unir bem certo aqui, ó. Pra ficar bem retinho. Aí tem o lance dos encontros da costura ali. Encontrar as costuras pra ficar certinho. Eu gosto muito de colocar o patchwork nas bolsas, porque dá um diferencial, sabe? Eu acho que valoriza também. Dá uma valorizada. Acho que uma técnica de patchwork na frente da bolsa, Fabrícia falou tudo. Eu acho que dá pra vender por um valor agregado maior. Eu vou passar uma costura toda ao redor, usando o pé de máquina. E vou deixar uma abertura pra desvirar, tá? Pra desvirar. Ótimo. Pra você que tá chegando agora, não esqueça de falar da onde estão acompanhando lá no nosso Instagram. Conta pra gente o que vocês estão achando da aula da Fabrícia, inserindo essa bolsa transversal. Quem quiser mandar beijo pra Tati Rocha também, quiser contar se estão vindo de São Paulo, se é do litoral, se é do interior, se é da região do ABC, que lugar de São Paulo estão acompanhando, né? A sua mensagem é sempre muito legal. Quem tiver dúvidas também, mande a sua pergunta, a sua dúvida, que depois tenho certeza que os nossos professores gentilmente irão responder aí as possíveis dúvidas. O que eu percebo é que ela vai rápido demais, hein, Fabrícia? Ela é bem rápida, ela é bem rápida. A gente tem aqui até que cuidar pra não... Vou deixar uma abertura pra gente desvirar. Eu gosto de deixar uma abertura grande pra desvirar com facilidade. Tá. Tira os alfinetes dos encontros. Vou dar um piquezinho na parte arredondada, que é pra ele desvirar com facilidade também. Ficar um acabamento mais... Principalmente onde tá estruturado. Aqui, no forrinho também. Só uns piquezinhos, gente. Você mostrou, Toninha, essa rosa aí? Tá maravilhosa também, com esses arabescos todos no tecido, né? Que linda aqui, tá? Vou desvirar a peça. É uma peça pequena, então desvira com bastante facilidade. Alguma dúvida, Tati Rocha? Que eu vejo que você tá só de olho aqui na bolsinha. Ai, eu já quero tirar foto depois pra reproduzir, Pro. Tá linda, parabéns. E é muito fácil de fazer, gostei. Eu acho que vocês, mulheres, adoram essa bolsa transversal, né? A gente gosta de várias bolsas, né? Ah, não, isso é verdade, né? Mas tá em alta, tá em moda transversal. Voltou com tudo. Desviro bem certinho aqui, vou prender o meu forro lá dentro. Com o alfinete, ó. Pra ele ficar bem preso. Aqui. E vou passar uma costura de acabamento. O bom é que quando você faz peça assim pequenininha, né, Fabrícia? Me corrija se eu estiver errado. Dá pra fazer muitas, aquela famosa produção, né? E aí pra vender também é legal, né? É. Rende, né? O trabalho rende, né? Porque você faz muitas peças. Faz várias num dia, quando viu já tem várias prontas, né? Eu acho que ajuda bastante. Com cuidado, por causa do alfinete. Esse ajuste preto que vocês estão vendo aí é o sistema IDT. Que é o sistema original IDT, que é pra você ter costuras perfeitas. Deixa eu até acionar aqui. Ó, seciona ele, é como se ele estivesse puxando, né? O tecido, né? Ele facilita bastante, porque ele traz força pra máquina, né? Então ele puxa a peça. É muito legal esse sistema IDT que a FAF tem, né? Então ele acaba meio que puxando o tecido, né? Auxiliando vocês profissionais, né? Olha, mesmo quando você tá com uma peça pesada, você pode ver que eu tenho várias bolsas pesadas. Sim. Eu faço tudo na FAF, porque o sistema ajuda muito. Fiz a costurinha de acabamento. Vou tirar os fiozinhos. Os alfinetes. E a bolsa tá pronta, gente, na verdade, né? Rápida demais, né? Ela é rápida. Pra produção, ela é muito rápida. As meninas vendem muito. E aqui eu tenho... A pecinha que vai aqui do lado, ó. Já vem já com furinho, tudo pronto assim? Já vem tudo com furinho. Eu vou colocar um alfinete só pra o pessoal ver. Segurar, né? Você vende esses kitzinhos? Você viu que legal? Não sei se mostrou aqui, ó. Vende. Pode procurar lá no meu Instagram. Que ele tem esse furinho dele aqui. Olha que legal. Aí facilita, né? Se a peça for de crochê, o furinho vem diferenciado. Porque aí é um furinho maior. Enquanto você vai ajeitando aí, eu preciso mostrar a Faf. Que espetáculo pra você que não conhece. Faf distribuída pela Singer aqui no nosso Brasil. E traz pra você qualidade e muita segurança na hora de ter um produto como a Faf. Essa máquina que vocês estão vendo aí é a Faf Kilt Expression 720. Que é a própria máquina que ela está utilizando aqui, a Fabrícia. Não esquecendo, né? Que você... Olha só que interessante, hein? Ela tem 428 pontos. Entre utilitários, elásticos, zigue-zague, overlock. Ela tem 10 casas de botão, 28 monogramas, 4 tipos de fonte de letras costuradas. Ela é uma máquina sonho de consumo. E o interessante é que você que está acompanhando o nosso programa hoje, agora, vai poder adquirir essa tão sonhada máquina direto com a Singer que distribui a Faf aqui no nosso Brasil. Então prestem muita atenção. Vocês podem ir agora mesmo pra esse site que está aí ou através desse QR Code. Você abrindo a câmera do seu celular agora, pra este quadradinho que está vendo aí no seu monitor, na sua televisão, você vai direto pro site da Faf e você terá um desconto exclusivo, além de uma condição exclusiva de pagamento também. Ela tem 1.050 pontos por minuto, é uma máquina que tem cortador de linha, levantador de sapatilho automático, ela tem a tecla Star Stop, que aciona a máquina sem utilizar o pedal. Se quiser com o pedal, também tem com o pedal. 37 posições da agulha, sensor de fim da linha na bobina, ele avisa antes. É uma máquina que eu vou dizer pra vocês, é o sonho de consumo. Agora, você poderá adquirir essa máquina direto com a Singer que distribui aqui no nosso Brasil. E isso traz o quê? Segurança, garantia, assistência técnica em todo o Brasil. É muito importante na hora que você for adquirir um bem como esse. Então acesse o site Faf, Faf se escreve P-F-A-F-F, Faf.com.br. E quando você for acessar esse site, coloca lá o seu cupom, que é ATELENA TV, tá? Sonho de consumo, parcela em até 12 vezes, enfim. Você que quer ter uma máquina de verdade, que costura mesmo, pra muitos e muitos anos, é um sonho de consumo a Faf. Confesso que quando eu viajo pras feiras internacionais de cute pet work, no mundo inteiro, já fui pro Japão, já fui pra Alemanha, já fui pros Estados Unidos, entre outros países, lá já tem há muitos e muitos anos a Faf. As cuteiras dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, no mundo inteiro, já utilizam da Faf. E pra nossa alegria, a Singer está distribuindo essa linha da Faf aqui no Brasil. Muito bom, máquina espetacular no mundo inteiro e agora que temos também no nosso Brasil. Isso é muito legal na hora de você adquirir um bem como esse. Tá aí o site, vai lá conferir e quem sabe hoje você não faz um investimento pro seu ateliê, pro seu dia a dia, com uma máquina como essa. Já costurou ali, Fabrícia? Já, não costurei. Prendi com alfinetinho. Já prendeu ali, né? Porque aqui a gente prende com agulha mesmo, tá? A gente coloca um... eu coloco um fiozinho na agulha e vou prendendo com pontinho. Ah, faz a mão mesmo. Eu vou mostrar isso aqui na abinha, ó. Eu vou prender ela aqui atrás pra trazer ela pra frente, ó. Então, aqui atrás, eu prendo tudo com pontinho à mão, ó. Aí fica a nossa abinha, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha, que lindo, hein? E vou mostrar presinho aqui, ó, gente. Tudo com pontinho à mão. É manual, né? Manual. Quem quiser pedir pra... Que linha que você usa atrás? Enserada? Aqui eu usei uma enserada. Uma enserada, né? Mas pode prender com agulha, com linha normal também, gente. Eu coloquei uma aqui. Centraliza bem, né? Eu acho que esse Montana deu um up pra peça. Vamos já colocando, falando isso, o de Instagram da professora. Porque você me disse aqui, Fabrícia, que quem quiser os kits do Montana, você tem lá pra oferecer pro pessoal, né? Tenho. Pode me procurar lá, que eu passo. Tenho o Instagram também do Alças Bolsas. É o Fabi Petwork, é isso? Fabi Petwork. E o seu forte são as bolsas? Porque eu vejo aqui, Fabi, que bolsa não falta aqui, hein? A mulherada pira, né? Bolsas e Petwork. É o forte são as bolsas mesmo, Fabi? São. Ó, aqui prendi com pontinho à mão e eu vou prendendo. Porque pra quem não tem o balancinho, né? Aí o aparelhinho da Lamax, pode prender. Se não, pega o... Faz a mão mesmo, né? Enquanto ela vai prendendo aqui, até porque a nossa audiência não para de crescer. Você queria mostrar os produtos da Redilize? Depois eu prometo que eu mostro mais bolsas aqui da nossa Fabrícia. Lembrando que a Redilize tem uma linha completa de produtos pra você utilizar no seu artesanato. Muita gente me pergunta, mas Doutor, onde que eu encontro os produtos da Redilize? E pensando nisso, a Redilize acabou de liberar o próprio site pra você poder encontrar todos os produtos. E o melhor, além do site, você vai poder adquirir os produtos da Redilize através do WhatsApp. E o melhor, hein? Todo mundo que entrar no WhatsApp agora, tá aí o QR Code e o número do WhatsApp, terão 20% de desconto através deste número do WhatsApp. Mas que produtos são esses, Doutor? Tem a resina epóxi, tem resina cristal, tem borrachas de silicone pra moldes, centenas de pigmentos, entre outros produtos. O bacana também, que a gente gosta de frisar, pra quem ainda não conhece os produtos da Redilize, que no site da Redilize, prestem atenção, tem o passo a passo de como utilizar esses produtos. Tem muita gente restaurando móveis, tem muita gente criando peças exclusivas. Essa mesa que eu amo faz parte do nosso cenário. Então, se você tem uma mesa, quer dar uma nova cara pra ela, quer aprender a utilizar os produtos da Redilize, acesse agora mesmo redilize.com.br. Há 32 anos no mercado e tem aí mais de 700 vídeos à sua disposição, ensinando como trabalhar com os produtos deles. E o melhor, hein, quem entrar em contato agora pelo WhatsApp, hein, esse quadradinho que tá aí na televisão, é o número do WhatsApp da Redilize. E lá você terá 20% de desconto pra adquirir os produtos aí que você está vendo. Então, acesse aí o número do WhatsApp, mandar um beijo pra todo mundo da Redilize. Eles têm vários endereços em São Paulo, São José do Rio Preto, Sorocaba, Campinas, mas pelo site, atende todo o nosso Brasil. Isso é muito legal, principalmente você que tá começando aí, quer aprender a utilizar dessas resinas e desses materiais. Antes de eu mostrar as bolsas, quero falar de Inhotim, Minas Gerais, porque do de 9 a 12 de fevereiro, eu e você, isso mesmo, você mesmo, iremos pra Inhotim, no interior de Belo Horizonte. Inhotim é o maior museu a céu aberto do Brasil, é uma viagem incrível, nós teremos a nossa primeira caravana pra Inhotim, saindo aqui de São Paulo, nós iremos conhecer a gastronomia mineira, vamos no Mercadão passear lá em Belo Horizonte, vamos comer num restaurante tradicional, e no dia seguinte vamos sim passear no Museu Inhotim. O dia inteiro curtindo e aprendendo, e conhecendo esse que é o maior museu a céu aberto do Brasil. Brasil, não esquecendo que essa viagem já está confirmada, hein, de 9 a 12 de fevereiro. Além de Belo Horizonte, além do Museu Inhotim, iremos à cidade de Tiradentes, que é uma cidade tradicional, histórica, ah, vamos passear por esses corredores que vocês estão vendo, e junto com a cidade de Tiradentes, tem o famoso vilarejo de bichinhos, que é um vilarejo todo de artesanato, vamos conhecer, é claro, os artesãos locais de vilarejo bichinhos também, e para fechar com chave de ouro, no dia seguinte a gente vai visitar a tão conhecida feira de artesanato de Belo Horizonte. Então você que está acompanhando o nosso programa, quer participar das nossas viagens, quer participar da primeira caravana para Inhotim, então é bom você entrar em contato o mais rápido possível, não esquecendo que nesse mesmo número do WhatsApp, vocês têm informações de todas as nossas viagens, até porque no ano que vem já está confirmado Inhotim, está confirmado Rio de Janeiro, está confirmada a primeira caravana para Curitiba, está confirmada a primeira viagem para o Pantanal, então temos aí muitas opções para você poder curtir junto conosco, entre em contato e venha viajar e fazer parte da família TrenanTV, muito legal. Queria mais uma vez agradecer aqui a Fabrícia, viu Fabrícia, manda um beijo para as meninas aí que adoram o seu trabalho, viu? Um beijo para a turma do Clube do Pano, que é a minha turma lá de aula. É, muito legal. Elas sempre pedem beijo, eu sempre esqueço. Beijo para as alunas, ai meu Deus, não podemos esquecer, agradecer a Fabrícia, agradecer a Tati a você, pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência, que vocês têm aí uma terça-feira abençoada, uma terça-feira maravilhosa, e a gente volta amanhã às 10h e 15h. Fique com a programação da TV Gazzetta, beijo, 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 pessoal, e até amanhã! E aí E aí Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Feltros Santa Fé 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 Obrigado.